Olha o confronto exclusivo pra você. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né? O palestra espera fazer a festa em casa. O tricolor espera ser aquela visita desagradável. Então bora pro Premiere, porque neste sábado à noite tem Palmeiras e Fluminense. Quer ver esse clássico? Só dá jogo no Premiere. Assine em premiere.globo ou consulte nossos parceiros de venda. Tchau.